Nossa, seria muito mais da hora se viesse um jogo da Marvel agora, velho. No lugar de Injustice, assim, no lugar de Mortal Kombat. Nossa senhora, ia ser muito da hora. Bom, pelo menos eu já tô com uns três temas separados aqui, diferenças pra poder fazer, mano. Tem que fazer vídeo daquele... Dos dois personagens do... Como é que fala? Esqueci o nome, mano. Eu tenho que fazer vídeo daqueles dois personagens lá do DNF Duel que saíram. Tenho que fazer vídeo sobre o Multiversos. E tenho que fazer mais um vídeo sobre o Mortal. É... De uma parada do filme que eu vi. E aí, Leonzão. Bem-vindo de volta, mano. Aquela insetinha conquistou meu coração. Vish. Vish. Ai, Deus. Deus chegue no Multiversos. É main god. Vai ser da hora, né, mano? Que é isso, hein, Maikão? Já tá até com uns mains preparados aí, já, mano. Não, 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 não. Você não merece viver. Você não merece viver. Tentei meu antiaéreo, mas não deu. Boa. Nossa, arregaçou, mano. Arregaçou, mano. Boa. Os caras abraçaram bem o meme com as skins do Salsicha. Mano, aquelas skins do Chuck Norris lá, os negócios que eles fizeram pra ele, ficou muito da hora, na moral. Mas muito da hora mesmo, assim. Lobinho. Lobinho. Os caras abraçaram bem o meme. Ah, esqueci o que a gente tinha visto já. Chegue ali, tá massa. Pô, tá da hora, né, velho? Esse aí ficou massa mesmo. Sério. Ficou muito da hora. Meus amigos, bora compartilhar a live aí, mandar lá pra galera. Pô, é foda, mano. Mandei aqui pro grupo dos subs aqui, o pessoal nem tchum. Sacanagem, velho. Sacanagem, velho. Eita. Peraí. Au. Tá tensa aí, Marizinha. Errei. O que é isso? 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 O novo arco do anime Demon Slayer começa amanhã Cara, eu não assisti o filme ainda não, Leon, você acredita, velho? Tô achando que vou assistir esse trem hoje Aproveitar O Jacobão do meu... Está insuperável Mano, pois é, mano Eu gosto demais do Nightwolf, cara Do estilo de gameplay dele No jogo do jogo, na moral, velho E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto